E as senhoras e senhores, terminamos aqui, portanto, a soledade e o encontro da equipe da festa de Santa Luzia com os representantes dos órgãos de comunicação. Padre Walter Corelli deu a bênção final a poucos instantes, a este local, e a partir de agora, rumo a 3 de dezembro, rumo a festa de Santa Luzia 2015. É representante dos diversos órgãos de comunicação. E o Fernando vai falar então sobre a festa de Santa Luzia, aquele momento de agradecimento, momento de paz, reunião, reação ao próximo, e vem sempre ao próximo. E quando a gente vê o lançamento dessa festa, desse momento especial, aqui nesse ADV, é quando a gente se sensibiliza ainda mais. Eu costumo dizer que não são as pessoas que têm algum tipo de deficiência que precisam ser incluídas. Somos nós que nos achamos, que a gente acha que a gente não tem um tipo de deficiência, que precisa realmente se incluir, precisa entender o próximo, precisa participar. Quantos, né, se acham independente por ter os braços, as pernas, a visão, o tato, a audição, e muitas vezes tropeçam, tropeçam, tropeçam. Esse, o fato de tropeçar é a falta da unidade, é a falta do carinho ao próximo, da sensibilidade. Então a gente sempre se emociona muito quando vê essa inclusão, quando vê esse ambiente. E eu costumo dizer, não vamos achar, quando a gente olha no Cadeirão, quando a gente olha no Sul, que eles estão prezando a nossa ajuda, não. Eu sempre pensando, parece que a gente está prezando mais da ajuda do que eles. Porque eles já são provas de superação, eles estão aqui mostrando que conseguem ultrapassar limites, sim. E nós? Quantos de nós aqui estamos aptos a uma pedra no nosso caminho a gente saber superar? Quantas doenças na cabeça que a gente está conferrado hoje? Síndrome do pânico, né, depressão. Por que isso? Muitas vezes porque a gente se acha independente, se acha o suficiente e não procura o amor, o próximo, a fé. Então fique aqui, um momento especial, para que toda a nossa sociedade, para que todo o nosso Estado, o país, ele pare um pouco, reflita, pense. E gosto muito sempre de falar o que o padre Charlie disse, né, que mesmo nas nossas angústias a gente semeia a felicidade. Não é que eu estou triste, que vão querer o próximo triste, não. Vão todo mundo querer o próximo feliz, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com a sociedade melhor, com expectativas para os nossos jovens. Porque, às vezes, eu imagino que esses jovens revisaram as portas fechadas. Então a gente precisa reabrir essas portas e somos nós os atores responsáveis por dar essas oportunidades. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa certeza que a gente vai fazer uma sociedade melhor. Reitor da Universidade do Rio de Janeiro, eu sou Pedro Fernandes, falando aos amigos do Santa Luzia TV e aos demais órgãos de comunicação nesta manhã de segunda-feira, quando é lançada oficialmente a festa de Santa Luzia 2015. Agora o padre Walter Polino, também. É agradável, um pouco de família, sim. Eu quero até sempre agradecer as emissoras, a FM-05, o Walter, que é sempre pronto a nos ajudar bem, também dando suporte técnico e também a Rádio Oral e todas as outras equipes de comunicação, e as outras emissoras, as empresas de comunicação, as televisões, deram realmente um brilho a essa abertura, levaram ao ar, levaram ao éter, mas também a visão de todo o Monsorói, que se convizia, que se convizia, que se convizia, a abertura da festa muito grita, e faz ouvir tantas palavras bonitas, palavras que com certeza se traduzem também, gestos concretos, sonhos que vão ser elas, então, desejamos a todos uma boa festa, que Santa Luzia nos ajude a ver com os olhos da mente, com os olhos do coração, com os olhos da fé, da esperança, da caridade, com os olhos de Jesus Cristo, que é o nosso mundo. Padre Valter Collino, portanto, falando aos amigos do Santa Luzia TV, Sistema JIVA TV, nesta transmissão direto aqui do Centro de Apoio ao Deficiente Visual, aqui na Praça do Oculte. Foi o trabalho nosso, direto, deste local, lançamento da festa de Santa Luzia 2015. José Pani Alves, para o canal da Santa Protetora dos Olhos, Santa Luzia TV, um canal de graças, de bênçãos e de fé. Obrigado, amigos, e até uma próxima oportunidade no canal da Santa Protetora dos Olhos. Obrigado. Obrigado.